Na pinta cansa, viu? Ai, ai... Preciso te contar um negocinho, esse meu tio... Que ele saiu do hotel rápido e me sobrou um dinheiro. Mas faz o que você quiser com o dinheiro. Sacana foi botar uma prótese peniana. Eu sempre tive muita curiosidade de saber qual é o efeito... Você tá feliz com a sua? Sempre quis saber como é que é um prótese. Eu perguntei, mentira. Feliz com a sua prótese, ele falou, rapaz... Quando tá duro é bom, mas quando tá mole parece que eu tô carregando um tijolo na rola. Agora eu tô... Eu tô falando aqui... Tô falando pra burro aqui, né? Claro, não tem mais nada pra fazer aqui. Tem que ir falando, falando. Você deve estar reconhecendo minha voz. Eu faço dublagem, sei lá, há quase 30 anos. E olha só, Eric, é o mestre dos magos. Sou eu mesmo, o presto da Caverna do Dragão. Boa noite. Eu vou fazer ideia do que eu falei agora, né? Tá vendo o dragão, um desenho que faço até hoje no TV Globinho. Me pagam um a um tostão de direitos de intérprete. Mas tá rolando aí. Enfim, e dublagem é uma arte maravilhosa. Aí não tem dúvida. Mas eu também, eu sou espectador também, né? Assisto filme dublado também. E tem algumas críticas, tem umas coisas que me irritam em filme dublado. Como, por exemplo, quando tem alguma placa em inglês que tem que ser traduzida, é sempre uma voz do além que vem traduzir aquilo, né? Então, de repente, no meio de um diálogo vem... Perigo. A outra voltagem. Que porra é essa? De onde é que vem essa voz? Sempre uma voz sussurradinha, né? Tem um dia que eu tava vendo aquele Batman antigo. Lembra o Batman? Aquele que crashou com o Adam West? Ele para o batimóvel na frente de uma boate. Tem um cartaz de luz, assim, piscando. Go, go, girls. Aí vem a voz. Garotas, vai, vai. Vai, vai pro caralho, né? Quem mandou produzir isso? Outra coisa que me chamou a atenção também em dublagem aqui tinha um... Tá, agora na época dos cursos, né? Muitos cursos de dublagem e tal. E aí tinha um anúncio ali na barra de um auditório enorme que era curso de dublagem, aulas de sincronismo, impostação de voz e tal. E pra ilustrar essa placa, eles colocaram uma foto do Charles Chaplin. Dublagem, cinema mudo. O ar que tinha lindo é esquisito, né? Quer dizer, você sai desse curso qualificado pra dublar quem? O Rodrigo Santoro nas Panteras 2. Não dá pra entender. Agora, na minha carreira de dublador, uma coisa que me deixou muito emocionado foi no dia que eu descobri que o Herbert Richards existe. Ele é uma pessoa. Eu achava que era só uma versão brasileira. Versão brasileira? Não existe uma pessoa, Herbert Richards. fui lá, apertei a mão dele. Ele parece um leão empalhado. Mas ele existe. Quando eu saí da sala dele, falei pro cara que me apresentou. Se o Herbert Richards existe, me apresenta ao Marshmallow. Por favor. Agora, a minha história preferida de dublagem é a do dublador do Fred Flintstone, que esse cara lá é de São Paulo. Isso aconteceu no início dos anos 80. Tava uma maré muito ruim em São Paulo de dublagem. Pessoal lá quase passando fome. Veio uma turma grande, migrou aqui pro Rio de Janeiro pra tentar trabalho aqui. E o primeiro a chegar foi esse cara, uma figuraça que se chamava Martos Matias. E chegou na Herbert Richards, procurando trabalho, chegou com aquele álbum de fotos. Dublador com álbum de fotos? Pra quê? Consegui entender. Mas beleza, chegou lá, o pessoal falou, pô, o cara é dublador do Fred Flintstone há 20 anos, vamos contratar, porra. O cara com um know-how desse, contrataram na mesma hora. Primeiro dia dele lá, todo mundo assim no estúdio, aquele estúdio cheio, todo mundo querendo conhecer a cara da voz, né? Porque antigamente tinha isso, já a internet acabou com esse romantismo. E todo mundo querendo conhecer a cara daquela figura, quem é ele. Aí entra aquela figura no estúdio, o diretor fala, Martos, nós estamos durando aqui um filme sério, um filme de cowboy, você vai fazer o personagem que é o xerife. E essa cena é justamente a cena que o xerife dá a voz de prisão ao bandido. Você tem que dizer a seguinte frase, eu sou o xerife, você está preso, vou levá-lo. Ok? Maravilha, silêncio no estúdio, acendeu aquela luz vermelha e ele mandou daqui. Eu sou o xerife, você está preso, eu vou levá-lo. Foi esse clima no estúdio. Sem os aplausos logo, né? Lógico, o pessoal ficou pensando, porra, esse cara está de sacanagem, né? Ele está brincando. Aí o diretor falou, não, Martos, você pode fazer a sua voz normal, cara. A gente sabe que é você que dubla o Fred Flintstone. Estou fazendo! E dá pra não... E dá pra não... É...